Boa tarde a todos. Eu queria deixar meu abraço respeitoso a todos vocês, a cada uma e a cada um aqui presente abraçando a nossa professora, a nossa professora que é responsável muito grande pela instalação da Universidade Federal aqui na cidade de Catalão, professora Maria Cassimiro. Meu respeito, a minha admiração e a certeza de que a senhora também será sempre lembrada por tudo isso que a senhora ajudou a construir nessa cidade. Eu e o Joanes resumiu muito bem, eu estava ali quieto e disse eu vou falar do João Margon, quando der a palavra para o João falar do professor João Margon. Eu estudei na Chieta, fui orador da turma escolhido pelo João Margon. No momento que eu me formei, quando eu fui escrever um discurso de quarta série ginasial e há pouco tempo eu contei por além, o João me ajudando a escrever, um menino, formando no ginásio, nós escrevemos uma parte que eu nunca mais esqueci, não posso agora como prefeito esquecer, depois de tudo que está acontecendo em Catalão. Professor, naquele discurso de quarta série ginasial, eu escrevi o seguinte, porque naquela época ou se fazia contabilidade, quem gostava, fazia normalista no colégio das madras e nós tínhamos que sair para fora e às vezes ficava um ano sem ver a família. E naquele dia eu fiz um discurso onde eu disse, espero um dia ver a minha Catalão em uma cidade universitária, para que no futuro nossos filhos não nos abra o peito vazio da saudade, esta saudade triste, que em breve vamos plantar nos nossos corações e nos corações de nossos pais. e vi a senhora o além dar início a tudo isso e tenho o prazer de hoje, em sendo prefeito, ter participado ativamente da construção da Universidade de Catalão e do curso de medicina. Mas eu também não vou deixar de falar um pouquinho do João, o João que médico formado que era e nem político que não era, durante 20 anos, todo dia, 6 e meia da manhã, eu tomava café com o João Margot. E posso dizer, quando eu me formei aqui com 15 anos de idade e que eu fui prestar prova no colégio do Rio de Janeiro, foi num Fusca Azul, que nós levamos dois dias para chegar no Rio, foi ele que foi me levar para prestar o concurso para fazer o científico naquela época. Também foi o João, que dois anos antes, foi o cidadão que me levou em 67 para ver o craque campeão. A minha vida se confundiu muito com ele. Tudo aquilo que o João disse, dessa participação, da construção do Colégio Anchieta, da participação dele na política de Catalão, que se engana muita gente, só, não, aqui tem grupo brigando, discutindo, não. Catalão só virou isso por causa dos políticos que aqui viveram e vivem na construção de projetos. Cada um sempre quis fazer um pouquinho mais. Então, o João teve essa participação muito grande na minha vida e na vida de muitos profissionais liberais que tem aqui. Agora, o Alei, eu posso dizer que no primeiro ano, no segundo ano de medicina, primeiro ano de medicina, em 1972, o Alei foi candidato a prefeito e o vice do Alei era um grande líder estudantil dessa cidade. Se não me engano, a rua aqui chama Carlos César Elias, o Dida, que era meu irmão. Era vice do Alei. E naquela época, não tinha nem asfalto daqui, a Ponta Estelita. Eu cheguei aqui, faltando 10 minutos, e vim do Rio de Janeiro para votar no Alei Margon. Porque eu já conhecia a história da família. Eu conhecia aquilo que eles puderam construir, o seu bisavô, o seu avô, aquilo que eles construíram e edificaram nessa cidade nossa de Catalão. Agora, presta atenção. Eu não quero nem dizer isso. Mas a primeira vez que eu fui prefeito, ele foi para dentro da prefeitura comigo. Um amigo nosso em comum dizia, mas o Alei não está lá e o povo vai pensar que é ele que está mandando, deixa pensar. Ele tem muita coisa para nos ensinar. E essa amizade continua ativa, continua íntima. E ele é um homem que muitas vezes me aconselha em muitos projetos que nós implementamos, que nós executamos e que ainda vamos executar aqui. Eu quero tentar dizer só uma coisa para você. O homem de caráter, o homem honesto, o homem inteligente como você. E eu também, eu brinco com ele, esse é aquele cara que para defender Catalão, eu fui com ele um dia em Goiânia e ele meteu a mão na mesa e pulou cinzeiro para tudo quanto é lado. Mas na defesa de Catalão, na defesa do povo de Catalão. E eu era apenas médico aqui nessa cidade. Mas você, além de construtor de uma grande família, e a sua família é tudo isso, você foi construtor de uma grande cidade. Você é construtor de uma grande cidade. Tudo que tem aqui nessa cidade de Catalão, você participou como prefeito, ou como conselheiro, ou como amigo dos prefeitos. Você é construtor de uma grande família, construtor de uma cidade, e agora você vai ser construtor de homens na cidade de Catalão, com esse Instituto João Margon, que você entrega para a cidade de Catalão. Parabéns para você, meu respeito, minha admiração, e nós sabemos tudo isso muito intimamente, mas eu tenho que deixar mais uma vez aqui, explicitar o tanto que eu te respeito, o tanto que eu te admiro, e o cidadão que você é. Parabéns à lei, parabéns Catalão, e parabéns a todos nós, que pudemos ter um homem da grandeza e da estatura moral do Alei Margon. Muito obrigado. Muito obrigado.